Boa noite, a gente abre o Jornal do Rio falando da água que os cariocas tiveram que conviver no começo do ano. O cheiro e a cor diferentes não eram geosmina, e sim esgoto doméstico e poluição industrial. Vamos falar também sobre a liberação de 14 mil camelôs licenciados para voltarem ao trabalho. E hoje Crivella voltou a garantir a manutenção do plano de reabertura da economia. Caso João Pedro, o laudo da perícia feita na bala, que matou o menino numa operação policial em São Gonçalo, deu inconclusivo. E tem ainda a chegada de Fred ao Fluminense. Após pedalar 600 quilômetros, o atacante chegou ao Rio e assinou um contrato com o tricolor até junho de 2022. E na sequência pegou um avião e voltou para BH. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Um estudo da UFRJ apontou que o problema da água com cheiro e cor diferentes no início do ano não foi provocado pela geosmina, mas sim pela presença de esgoto doméstico e poluição industrial. A palavra geosmina em grego quer dizer aroma de terra. Era esse o cheiro que 9 milhões de moradores do Rio vinham sentindo ao abrir a torneira. A água que deveria ser insípida, inodora e incolor estava diferente. Segundo a CEDAI, a companhia responsável pelo abastecimento, a culpa era da geosmina, uma substância produzida por algas inofensiva à saúde. Agora pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluíram que esse gosto e cheiro ruins, na verdade, não foram provocados pela geosmina, mas por uma bactéria que se prolifera em água com alto índice de contaminação de esgoto doméstico e industrial. Amostras coletadas durante três meses na bacia do Rio Guandu foram analisadas em laboratório. A pesquisa encontrou a bactéria MIB, responsável pelo mau cheiro, em quantidade até mil vezes maior que o tolerado. Não existe nessas amostras, pelo menos que a gente analisou, não existe esse potencial genético para a produção da geosmina. A gente encontrou o material para a produção desse 2-MIB, que é um composto que também é responsável por dar esse cheiro e esse gosto na água. O laudo foi anexado ao inquérito do Ministério Público, que apura as responsabilidades da água contaminada. A CEDAI disse em nota que, como a geosmina, a bactéria MIB também não causa qualquer mal à saúde. Se não faz mal à saúde, chama o diretor para beber a água, se vai fazer mal ou não. A CEDAI disse ainda que está investindo 700 milhões de reais na modernização da estação de tratamento do Guandu. Começar a olhar com mais carinho, principalmente essa questão de saneamento básico, de esgotamento. Cuidar da qualidade desse manancial, porque o tratamento da água, por si só, ele também não consegue fazer milagres sozinho. E foi entregue hoje o primeiro dos sete decks reformados na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Presente durante a inauguração, o prefeito Marcelo Crivella voltou a garantir a manutenção do plano de reabertura da economia. Marcelo Crivella afirma que vai manter o plano de retomada das atividades, porque, segundo ele, há queda nas estatísticas de Covid-19. Isso acontece enquanto o Estado registra mais de 300 mortes por coronavírus por dia. Nós já tivemos 350, 370, 380 óbitos por dia, quando a nossa média é essa, 170, 180. Mas caiu, desceram muito. Também a pressão sobre leitos de enfermaria e de UTI. Para o dia 16 de junho, ainda está previsto o início da segunda fase do relaxamento das medidas, quando a abertura dos shoppings vai ser permitida. Mas Crivella afirmou que pode voltar atrás caso haja uma evolução da pandemia. Todos os nossos parâmetros estão sendo medidos dia a dia e se por acaso tivermos um efeito colateral não previsto ou alguma coisa que não esteja, vamos dizer assim, de acordo com o planejamento, voltamos atrás sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum, voltamos a fechar. As afirmações foram feitas hoje durante a entrega do primeiro DEC reformado na Orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. As melhorias acontecem após mais de dois anos de problemas na infraestrutura das plataformas flutuantes da região. O DEC entregue hoje foi esse aqui, bem em frente ao Clube Monte Líbano. Nas próximas semanas, outros seis DECs vão ser reinaugurados, como o dos Pedalinhos. A ideia é estender a melhoria a todos os espaços de lazer da Lagoa, como a vegetação no entorno. A inauguração faz parte do plano de revitalização da Orla da Lagoa. E tudo isso que foi feito durante essa semana não teve um real de dinheiro público. Foi tudo feito com patrocínios, com medidas compensatórias, com a iniciativa privada ajudando o meio ambiente da nossa cidade. E a liberação para que os 14 mil camelôs licenciados voltassem a trabalhar já está causando bastante aglomeração. Ambulantes trabalhando bem próximos uns dos outros. Depois da liberação da prefeitura, a volta destes trabalhadores, as ruas e calçadas no entorno da central do Brasil ficaram tomadas por barraquinhas com diversos produtos à venda. Inicialmente, com a flexibilização da quarentena, o retorno às atividades tinha sido permitido apenas para as lojas de móveis, decoração e concessionárias de veículos. Já a maior parte do comércio formal deveria permanecer fechada, assim como os camelôs. Mas a autorização para a volta deles foi incluída de última hora numa edição extraordinária do Diário Oficial do Município. Ao todo, a cidade tem cerca de 14 mil camelôs licenciados nas ruas e em camelódromos. Eles podem trabalhar desde que sigam as chamadas regras de ouro, como, por exemplo, higienizar as mãos com álcool em gel e usar máscaras. Nessa medida que tomamos agora, foi proibido os camelôs nas praças e nos parques. De tal maneira que a medida atual restringiu os camelôs. A Guarda Municipal, que atua na fiscalização dos ambulantes, poderá notificar aqueles que não cumprirem as regras de higienização. A Guarda Municipal passa, então, a ter o poder de notificação. Através do termo de constatação de inflação sanitária, ela poderá notificar os estabelecimentos que estiverem em desacordo com as normas estabelecidas para o combate ao Covid-19. E o governo determinou o retorno gradual do transporte intermunicipal a partir de amanhã. A operação estava interrompida desde o início das medidas de isolamento social em março. Estão liberadas as linhas rodoviárias e vans intermunicipais, com exceção dos municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda. Lembrando que o transporte coletivo entre os três municípios está mantido. A fiscalização do cumprimento das medidas, como não circular com passageiros em pé, será realizada pelo DETRO com apoio das forças policiais. E neste sábado também fica suspenso o controle de acesso de passageiros no metrô, trem e barca. Fraudes no acesso às universidades pelo sistema de cotas. Essas foram as denúncias feitas por uma conta criada nas redes sociais. O perfil expõe quem se autodeclara preto, pardo ou indígena, mas tem a pele clara. Lá, as informações completas do universitário são divulgadas, como fotos, o curso escolhido e o ano de entrada na instituição. A maioria dos estudantes denunciados são de medicina e aparecem nas redes sociais, em viagens internacionais e em hotéis de luxo. Uma blogueira está entre os denunciados. Larissa Busch admitiu em uma rede social que burlou o sistema de cotas da UFRJ em 2014. Na mensagem, ela se diz arrependida. Pode responder civil, administrativa e penalmente. Civilmente, por conta de todo o dinheiro que foi investido nele através do Estado. Administrativamente, porque a lei determina especificamente a perda do cargo dele. E penalmente, por prestar uma declaração falsa publicamente e aí tem a ideia da falsidade ideológica. O acesso às universidades públicas pelo sistema de cotas é feito pela autodeclaração. No entanto, em algumas instituições, como a UFRJ, por exemplo, os candidatos passam por uma comissão para identificar se há fraude. A exposição das imagens e a divulgação dos dados pode configurar crime. As denúncias de irregularidades devem ser feitas diretamente na ouvidoria de cada universidade para que sejam apuradas possíveis fraudes. Para a gente não ter um erro em cima do outro, é melhor que a gente faça isso de acordo com as pessoas competentes. E o Corpo de Bombeiros propôs ao Tribunal de Justiça que dois agentes da corporação envolvidos no esquema de venda de alvarás para estabelecimentos sejam reformados, recebendo os valores proporcionais ao tempo de serviço. O major Jonas dos Santos e o tenente-coronel Alex Silva vendiam as licenças para locais como boates e outros espaços abertos ao público. Em outro processo, os dois chegaram a ser presos em 2017 após serem flagrados em escutas telefônicas cobrando pelos documentos. Atualmente, os dois estão afastados das suas funções e o processo corre na esfera criminal. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que cabe punição aos militares pelas condutas disciplinares e que com essa proposta, os agentes teriam as carreiras interrompidas. E além disso, a corporação reforçou que não compactua com atos ilícitos. E a seguir, a gente fala do caso do João Pedro. O laudo da perícia feita no projétil que atingiu o menino deu inconclusivo. Caso João Pedro. A perícia feita no projétil encontrado no corpo do menino, que foi morto durante uma operação em São Gonçalo, chegou a um resultado inconclusivo. Com um resultado não definido na comparação com as armas apreendidas dos três policiais civis que participaram da operação e estão afastados, ainda não é possível afirmar se o disparo que matou João Pedro, de 14 anos, partiu da arma dos agentes ou de criminosos. Por isso, o delegado Alain Duarte, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que investiga o caso, reforça a importância da realização da reprodução simulada para tentar estabelecer a posição dos policiais durante o acontecimento, bem como a possível trajetória dos projéteis. Para o delegado, o resultado do confronto balístico deu inconclusivo porque certamente o projétil não apresentava boa qualidade para o exame pericial. Ele fez uma aquisitação aos peritos legista e criminal para saber se o projétil ricocheteou em outro lugar antes de atingir e matar o menino e espera uma posição dos especialistas. Ontem, a Defensoria Pública, que está prestando apoio à família de João Pedro, informou que vai entrar com recurso para adiar a reprodução simulada marcada para a próxima terça-feira, por entender que os policiais envolvidos ainda precisam ser ouvidos pelo Ministério Público do Rio, apesar de já terem sido interrogados e afastados pela Polícia Civil. Mas, por enquanto, a data da reconstituição permanece mantida. João foi morto com um tiro nas costas que partiu de um fuzil calibre 5.56. A Polícia Civil já sabe que no dia do crime foram feitos disparos em direções opostas. Cuidar da saúde mental tem sido importante na pandemia, mas tem muita gente que está precisando dessa ajuda e não tem condições de pagar pelo serviço. E foi pensando nisso que duas amigas decidiram levar adiante um projeto de atendimento psicológico gratuito para os moradores do Complexo da Maré. O Complexo da Maré está entre as comunidades do Rio com mais casos registrados de Covid-19. Entre as dificuldades, como desemprego e falta de renda, estão a perda de parentes e amigos queridos por causa do coronavírus. E aí, a saúde mental, que ainda restava, vai embora. Foi o que aconteceu com o Elias. Ele não chegou a ficar sem o emprego, mas perdeu três amigos muito próximos. Nos primeiros meses da pandemia, já estava se sentindo bem, tranquilo, aquela coisa, estava tudo bem. Mas quando começou a aparecer pessoas próximas a mim, falecendo, estava sentindo que a gente estava precisando de ajuda. Foi aí que um projeto idealizado por duas amigas moradoras da Maré apareceu. O Mentes da Maré oferece atendimento psicológico gratuito para moradores do Complexo. Eu acho que a palavra saúde mental é muito elitizada. As pessoas só têm saúde mental quando elas podem pagar. O que a gente coloca no Mentes da Maré é que não custa nada, pelo menos uma vez na semana, você ajudar aquelas pessoas. Eles contam com cerca de dez psicólogos voluntários de todo o país que fazem os atendimentos assim, por meio de conversas por vídeo. E se ainda restava alguma dúvida sobre a necessidade desses atendimentos, os números respondem. Já são aproximadamente 100 pacientes atendidos em um mês. São pessoas que já têm um histórico de vida marcado por alguns traumas. Eles vivem em um contexto que já é violento. Então, tem chances de desenvolver vários níveis de estresse. E na vida do Elias, o atendimento já fez diferença. Hoje eu estou me sentindo mais forte, hoje eu estou me sentindo mais seguro. E após mais de 70 dias sem turistas, a cidade de Itatiaia, no sul do estado, reabriu hoje as atividades do setor. O Alex é gerente de um hotel na região. A reabertura das atividades turísticas em Itatiaia deixou ele bastante animado. Hoje, o hotel recebeu o primeiro hóspede desde o início da pandemia de coronavírus. Estamos animados com o próximo fim de semana, que é um feriado, é dia dos namorados. Claro, seguindo as orientações de segurança. Todos os funcionários têm que trabalhar com máscara, atender com as máscaras, acesso fácil ao álcool gel e também aferir a temperatura dos funcionários na entrada, do trabalho e na saída. O turismo é o principal gerador de renda e emprego em Itatiaia. Aqui em Penedo, um bairro turístico da região, 80% da população trabalha em atividades relacionadas com o setor. Mas nesta primeira etapa da reabertura, apenas metade dessas pessoas devem voltar a trabalhar. Isso porque os estabelecimentos só podem funcionar com até 50% da capacidade. Esse restaurante optou por realizar um rodízio entre os funcionários que estão se adaptando a uma nova rotina. Além da intensificação na limpeza dos ambientes e distanciamento, o restaurante só pode atender pessoas que tenham pré-reserva. A gente tem que estar fazendo um envio prévio para a prefeitura, para que eles tenham ciência das pessoas que vão estar adentrando no portal de Penedo e tenha lá essa relação numa planilha. Para essa médica que atua na linha de frente no combate ao coronavírus, as medidas de flexibilização devem ser encaradas com cuidado. A gente preconiza que o grupo de risco não vá evitar ao máximo idosos, gestantes. Esses cuidados a gente sempre vai repetir para falar que é necessário que a gente entenda que boa parte disso é bom senso. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai fazer testes rápidos em massa para detecção do coronavírus neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Ao todo, foram comprados 300 mil novos exames e esses testes rápidos devem ser feitos a partir do oitavo dia, após o início dos sintomas, para que os resultados possam atingir os valores de sensibilidade, especificidade e precisão. E os profissionais de saúde que estão em rotina intensa para o combate do coronavírus ganharam uma ajuda. Uma campanha da Uber está dando desconto para as corridas que tem como partida de destino a alguns hospitais aqui do Rio. Tempo significa salvar vidas para muitos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E o transporte é um dos recursos que promovem essa agilidade até os hospitais. Sai de um plantão, vai para o outro, a gente pega, eles pedem para ir com um pouquinho mais de agilidade, a gente vai, entendeu? Às vezes, algum dia descansado, ele pede para descansar um pouquinho. Em solidariedade a esses trabalhadores, a Uber está doando 12 mil viagens com desconto de 20 reais para os que atuam no Rio de Janeiro. A distribuição de código, ela fica na escolha dos hospitais que fizeram parceria com o Movimento União Rio. Então, a gente disponibiliza o código do movimento e o movimento tem feito parceria com alguns hospitais selecionados. De início, são hospitais públicos federais e aí eles mesmos fazem a distribuição e a entrega dos vouchers. Os profissionais devem estar cadastrados na plataforma da Uber e selecionar a opção Uber Medics no aplicativo. A corrida deve ter origem ou destino a uma unidade de saúde. A promoção começou nesta quinta-feira e vale até o fim do mês. A ideia é que eles não percam tempo e viajem com segurança em tempos de pandemia. Além disso, o ato é uma forma de agradecimento pelo trabalho feito. E a gente quer também reconhecer todos os profissionais de saúde que estão nos ajudando todos os dias. E morreu na manhã desta sexta-feira o economista Carlos Lessa, de 83 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Estar em Copacabana, na zona sul do Rio. E a informação foi divulgada pelo filho dele, Rodrigo Lessa, nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Lembrando que Lessa foi pesquisador, diretor do BNDES, professor e também reitor da UFRJ. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Finalmente a sexta-feira chegou. E chegou cheio de nebulosidade ainda entre São Paulo, Rio e Sul de Minas. Tudo isso por causa de um ciclone extratropical que está na altura da região sul do Brasil, mas acaba espalhando essa nebulosidade por parte da região sudeste. Tem também ainda uma pequena possibilidade de chuva fraca. No fim de semana, o tempo já fica mais firme no Rio de Janeiro, só que com o mar bastante agitado justamente por causa deste ciclone extratropical. Por outro lado, quem estará de volta? O sol e vai até esquentar um pouquinho durante as tardes. Agora vamos às temperaturas. A capital fluminense terá um fim de semana de sol entre algumas nuvens, mas já com pouca chance de chuva. As máximas ficam em torno dos 28 graus no sábado e também no domingo. A semana que vem promete tempo firme ainda em grande parte do Rio de Janeiro. E a seguir, Fred chega ao Rio e assina o contrato com o Fluminense na sede do clube em Laranjeiras. O atacante Fred chegou hoje pela manhã ao Rio e foi de bicicleta até as Laranjeiras para assinar o contrato com o Fluminense. Camisa 9 na mão e hino do time? Foi assim a nova chegada de Fred ao Fluminense. Foram mais de 600 quilômetros na volta de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Dez horas por dia com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias pobres. Missão concluída com as últimas pedaladas pela orla do Rio de Janeiro. Com alguns torcedores de olho no atacante que volta ao flu depois de 4 anos. Para evitar tumulto, a apresentação que estava prevista para o centro de treinamento aconteceu aqui na sede do clube em Laranjeiras. O mesmo lugar onde estão as mais de 4 mil cestas básicas arrecadadas durante a viagem. A maior felicidade que tenho é poder chegar em Laranjeiras. Acho que uma das cenas que eu mais sonhei na minha vida foi exatamente isso aqui. Cheio de cesta básica, esperando. Depois de conferir as doações, o ídolo Tricolor assinou o contrato até 21 de julho de 2022. Fred também visitou o vestiário e fez questão de curtir os feitos do passado na galeria de títulos. Sentindo o peso das taças dos campeonatos brasileiros de 2010 e 2012. Conquistadas com ele como protagonista. Vamos, bairro das Laranjeiras! Satisfeito soube! Depois disso, Fred já pegou o avião de volta para Belo Horizonte. Onde vai continuar a preparação. E esperar o recomeço das atividades presenciais. Previstas para o dia 15 de junho. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. E você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.